Nós estivemos presentes em vários colóquios, nós fomos convidados pelo Instituto Politécnico pela Universidade de Macau, na entrega de prémios de poesia, de falantes portugueses, dos restaurantes da China, e o Sr. Elias esteve até presente também. Aliás, este ano vamos ver se ainda conseguimos entre usar nos canais televisivos e da imprensa chinesa, com a direção do Elias, é essa a nossa missão, que não foi concretizada há dois anos atrás, e queremos fazer isso, porque há muita, vai lá, pessoas não sabem o lado chinês, de informação, e nós vamos tentar fazer isso nesse momento nos canais chineses, porque ao perceber e entender a nossa existência, eles já compreendem porque é que nós precisamos disso e daquilo. Ao não perceber, não compreender, cria-se uma barreira. Portanto, a língua é um facto muito importante. Macau fala-se o cantonense e o mandarim, e ao perceberem a gastronomia e a nossa posição histórica em Macau, é muito importante eles conhecerem muito mais ainda. E os meios da imprensa, os jornais, as revistas e a televisão é um outro elo a explorar e vamos tentar explorar ainda este ano. Portanto, é uma ambição forte e se der resultado vai também para as universidades e para as escolas também. Porque nunca nós fizemos isso. É ao contrário, é a universidade que convida a nós e nós nunca propusemos. e vamos fazer isso também. E o que eu digo, o Elias é muito bom também, muito desafiante, muito criativo na nascença. Por isso eu gosto sempre de desafiar tudo o que é difícil. E depois, quando as pessoas estão com braços cruzados, dizem, epá, afinal eu não fiz isso. Epá, no final eu não fiz isso. Mas tentaste? Ah, por acaso não tentei. Então agora tem 90 anos, é tarde. Eu não. Eu acho que sonhar, sonhar sonham todos. Mas concretizar, concretizam poucos. Porque não experimentam. Por isso que Galileu foi parar a fogueira, não é? Ele disse que podia se dar uma volta. E havia outras que, não, ele é maluco, não pode. Por isso que eu acho que temos que experimentar, temos que sair do casulo e mostrar ao chinês a camada jovem, a camada mais avançada. Porque nessa lesofonia, nós apanhamos pessoas de muita idade avançada, 80 anos, 90 anos, 70 anos, e também jovens, com 10, 12, 15 anos, fazem perguntas do mundo dos porquês. E o Elias já respondeu a muitas. E eu também respondo a muitas. Embora não sou muito, para estar na barraca, fazer os pães, isso, aquilo, mas pelo menos inculto com minhas palavras, em língua chinesa, ou em português, em inglesa, e o Elias também, e os outros parecidos conosco, fazemos essa publicidade, marketing, naquele momento, naquelas horas. E isso é muito importante. Obrigado.